E aí, jovens, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech e você conhece, né, esse recurso aqui da Xiaomi que não é liberado para todo mundo, que diga-se de passagem, apesar que tem uma... tem um novo aplicativo de segurança aí que libera esse recurso aqui, que é a barra lateral, tá? A barra lateral é essa que, eu tenho que confessar, nesse ponto a Samsung dá um coro na Xiaomi quando diz respeito à tela Edge, tá? Ou seja, a barra lateral. Só que o que que acontece? Pra você que não tem acesso à barra lateral, não tem Android, não tem uma MIUI, tem uma Custom Room ou a própria MIUI que não tá abrindo a barra lateral, eu vou apresentar pra vocês essa barra lateral aqui, que é bem mais bacana, e você ainda pode adicionar tanto apps quanto contatos. A diferença é que os apps aqui, eles não vão abrir em janela flutuante, como aqui, certo? Porque isso aqui é um recurso exclusivo da Xiaomi, mas tem que confessar pra vocês que é bem estiloso, que conta com várias coisas aqui, pra gente poder tá utilizando, certo? É um aplicativo novo, o aplicativo ainda está em desenvolvimento, mas eu vou tá mostrando ele pra vocês aqui, depois da vinheta. Vai! E aí, galera, como é que tá, hein? Aqui é o Ciro, do canal CJ Porto Tech, e hoje uma dica de aplicativo bem interessante aí, pra vocês estarem usando e fazendo aí uma personalização só sua aí no seu smartphone, tá? É essa tela Edge ou também barra lateral inteligente, tá? É um aplicativo, você pode instalar ele em qualquer Android, ele vai funcionar, tá? Belezinha, só que ele tem duas ressalvas, primeiro, que os aplicativos aqui não abrem janela flutuante, você pode escolher quais aplicativos colocar, você só não pode colocar todos os aplicativos na versão gratuita, mas a versão Pro, se você comprar a versão Pro, você vai poder colocar os aplicativos aí todos do jeito que você quiser, inclusive todos os seus contatos também, pra ficar todo mundo aqui na sua área de trabalho, e você não ficar precisando procurar o aplicativo aí, tá? Bom, esse aplicativo é o Edge Card Launcher, tá? Eu vou deixar ele na descrição aí, e é muito simples configurar esse aplicativo, tá? Muito simples mesmo, certo? Eu... o que que você vai fazer? Assim que você abrir o aplicativo, você vai dar todas as permissões, tá? Eu vou deixar o link, você vai instalar o aplicativo, Você vai dar todas as permissões, e vai, depois de dar todas as permissões, aqui você vai poder, é, fazer as configurações, tá? Aqui a gente tem o painel de volume, você pode ativar e desativar, controle de brilho, é só o Pro, tá vendo? Aqui, você tem Favorite Apps, os apps que você pode escolher, aqui você só pode escolher 9, na versão, na versão grátis, tá? Na versão Pro, você pode colocar quantos aplicativos você quiser, certo? Aqui, é os contatos, da mesma forma funciona com seus contatos, tá? Se você tiver a versão Pro, você pode colocar todos os seus contatos, aqui, e não só 9, entendeu? Inclusive, aqui na lupinha, aqui em cima, você pode pesquisar, pelos contatos que você quer adicionar. Como é que adiciona, Ciro? Muito simples, ó, dá um clique no aplicativo, ele vem pra cá, dá um clique aqui, ele volta pra grade oficial, beleza? Vamos voltar aqui, aqui eu já liguei o painel de volume, aqui, mostrar ícones, levels, eu não sei muito o que é isso, mas porque o aplicativo ainda está em inglês, tá? Tanto que não tem ele na Play Store Nacional, então eu vou ter que colocar o aplicativo, vou upar o aplicativo aí, pra vocês, pra vocês instalarem, tá? E vai ficar top. Aqui, ó, você escolhe o número de colunas que você quer colocar aqui na sua barra, tá vendo que aqui você tem, ó, 3 colunas, 2 colunas, tá vendo? E aí você corre, tá vendo? Então eu vou colocar aqui 5 colunas, e olha pra você ver como é que fica, fica muito pequenininho, eu não gostei muito não. Melhor é 3 colunas, 3 colunas eu achei que ficou top. Por quê? Você vai usar 9 aplicativos, então 3, 6, 9, tá? Então 3 colunas vai ser o melhor. Enrolando pra cá, você vê os contatos. Bem top, né? Quando você tem a versão paga, do outro lado aqui fica a barra de brilho, certo? Aqui você tem acesso ao tempo, aqui eu fechei o aplicativo por 20 segundos, tá? Vou abrir ele de novo. Aqui você fecha o aplicativo por 20 segundos. Aqui é pra mudar de música, né? É um player, tá? Você quer que não tem player, licente de controle, tá aí. Aqui você liga a lanterna. O chato é que todo toque que você dá, você fecha a janela, tá vendo? Então, uma coisa eu gostei, ela é super discreta, cara. Olha só, tá? Então eu vou rolar pra cá, vou desligar, certo? Aqui você muda a orientação da tela. Como você pode ver aqui, ele mudou a orientação da tela. Agora ele vai girar a tela, tá vendo? Eu vou voltar aqui de novo. E aqui, ó, outra coisa que você pode estar fazendo, tá? Rolando aqui pra baixo, você tem mais opções, tá? Aqui, ó, você tem right. Você pode mudar a barra pra esquerda ou direita, tá? Ou você pode, é, você pode mudar a barra pra esquerda e direita aqui. Ou você pode dar esse aqui, ó, boot siders. O que quer dizer isso aqui? Pelo que eu entendi, se você segurar, você vai poder arrastar igual o da Xiaomi, tá? Aqui a sensibilidade, eu gosto de deixar ela mais aqui, porque fica mais fácil de abrir, tá? Porque, João, se você colocar a sensibilidade muito baixa, você pode, é, acabar voltando ou abrindo outra aba. Por exemplo, você pode vir aqui, ó, e abrir o feed do Google, tá vendo? Então, ó, se você tiver que a sensibilidade muito alta, eu vou voltar lá no aplicativo e vou aumentar a sensibilidade pra onde tava. Aqui, show trigger areas, eu não sei o que quer dizer isso, eu deixo marcado, tá? Muita coisa aqui ainda está em inglês. Bom, João, mas é um aplicativozinho que eu achei interessante, tá? Vou usar esse aplicativo. Aqui, ó, você tem essa opção, que é baixar a barra de notificações. Então, você baixa a barra de notificações até pelo próprio aplicativo. Tem que fazer algumas coisas pra ele não fechar sozinho. Como você sabe, ó, a MIUI, ela tem um recurso de matar tarefas, tá? Então, ó, ele fechou, tá vendo? O que você tem que fazer? Vem cá, segura no app, vem informações do aplicativo, marca o início automático, tá? E vem aqui e marca economia de bateria sem restrições, ok? E aí, quando você abrir o aplicativo, ele vai ficar aqui, tá? Então, ó, matou todas as tarefas, o aplicativo vai ficar aqui. Como vocês podem ver, não tem nenhuma tarefa aí, tá? Olha aí, o aplicativo está aqui funcionando e você tem essa barra lateral estilosa aí pra você estar usando. O link do aplicativo vai estar na descrição. Você não precisa de bootloader desbloqueado, não precisa de root, não precisa de nada. É só instalar o aplicativo e sair usando. Fechou? Bom, galera, então é isso aí. Quem gostou, dou o like e inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e tchau.